Vamos para a parte 2, famosas que não quiseram ser mães ou que não tiveram filhos. E aí, uma mulher pode ou não escolher ter ou não ter filhos? Curte, comenta, bloco social, começando! Oi gente, vamos começar pela cantora Marina Lima, um dos maiores nomes do pop rock brasileiro nos anos 1980. Marina parece que nunca gostou de falar sobre o assunto ser mãe. Ela sempre dedicou toda a sua vida a sua carreira musical e colheu grandes frutos. Se quer ter filhos hoje com mais de 70 anos, ela não fala no assunto. Martinalha, filha do Martinho da Vilha, é uma das maiores pacodeiras ou sambistas do Brasil. Desde o início de sua carreira, ela diz que sempre foi muito, muito tímida e que talvez isso tenha atrapalhado. Tanto ela ter compromissos, namoros com homens ou com mulheres e inclusive ter filhos. Hoje em dia, Martinalha está curtindo a vida e não fala sobre ser mãe. Mayara Magri é uma das maiores atrizes de novelas, principalmente dos anos 80 e 90. E foi isso que atrapalhou com que hoje ela não fosse mãe. Ela diz que trabalhou muito até os 30 anos de idade e foi deixando para outro dia. Se casou, se separou, viveu amores e filhos. Filhos não aconteceram antes de sua vida. Miley Cyrus diz que se recusa a colocar uma criança no mundo. Como assim? É que ela diz que já tem gente demais, gente louca demais, gente acabando com o planeta e não quer deixar um filho para sofrer no lugar dela. Ela está certa ou ela está errada? Me conta que eu quero saber. A nossa lista cresce e a gente chega a outro grande nome das novelas brasileiras. Narjara Tureta. Ela que fez muito sucesso em novelas como Veredo Tropical e outros grandes sucessos dos anos 1980. Muita gente lembra que ela passou por muita dificuldade na vida e chegou a vender coco nas praias de Copacabana. Pois é, mas ter filhos nunca foi um plano para a vida de Narjara Tureta. Ela diz que não tem medo de trabalhar. Natália do Vale não fala sobre o assunto. Em várias novelas, ela já foi mãe, já foi avó, já foi mãe de grandes famílias em novelas de muito sucesso. Na vida real, ela hoje com quase 70 anos de idade, prefere curtir a vida e não pensa em ter filhos e nem adotar. Vamos que a gente chega a Natália Timber, que diz que sempre gostou de crianças, mas que sempre dedicou a vida à carreira. Foi casada por 14 anos com um homem e não engravidou. E isso, bom, nunca a deixou triste. Ela diz que muita gente tem filhos pensando em quando vai envelhecer. Se engana. Muitas vezes, os filhos nem se importam com os pais, nem com as mães. Olivia Araújo vem fazendo muito sucesso em várias novelas da TV Globo como Fuzuê. Pois é, ela diz que não teve filhos quando mais jovem, porque tinha um problema de saúde. Se vai ter ou se vai adotar daqui pra frente, ela não sabe. Mas ela adora criança e não descarta. Porém, hoje, a prioridade é sua carreira. Oprah Winfrey faz muito sucesso como apresentadora da TV dos Estados Unidos. E ela diz que pra chegar onde está, foi com muito estresse. E por isso, ela não quer ser mãe. Ela não gostaria de que uma criança passasse pelo perrengue de ser filho dela. Ela é muito exigente e muito estressada. Por isso, prefere levar a vida sem herdeiros. Patrícia Pilar diz que, quando era mais jovem, pensava em ter filhos. Porém, ela priorizou a carreira, foi viajar com os amigos, trabalhou muito no cinema, fazendo novelas e também no teatro. Hoje, ela não descarta que possa até adotar uma criança, mas que não é uma prioridade em sua vida. Mas que gosta, sim, de dar conselhos na vida dos outros. Tem também Paula Bulamac, que diz o seguinte. Ela não casou, mas se quiser casar, ela casa hoje. Ela não teve filhos, mas se quiser adotar, ela adota. Tem até óvulos guardados. Porém, essa não é uma prioridade em sua vida. A prioridade é a sua carreira e viver. Ela põe ela em primeiro lugar. Tem também Paula Fernandes, que também congelou seus óvulos e que não gosta de falar no assunto. Paula diz que ser mãe é uma coisa pra frente. Daqui uns anos, daqui umas décadas, mas que hoje em dia a prioridade dela é sua carreira, é sua música. E não ter filhos. Ela diz que hoje não seria uma mãe 100% e que não quer isso pra uma criança. Já a atriz norte-americana Zene Weger diz o seguinte. Ela desde criança gosta de crianças, convive com crianças, mas que nunca, nunca em sua vida sonhou em ter filhos, em ser mãe e nunca se viu nesse papel. Apesar de no cinema ter feito ótimas mamães. A gente chega a outro grande nome da TV brasileira. Rita Guedes. Já a Roberta Miranda engravidou duas vezes, mas infelizmente sofreu dois abortos. No segundo, a criança já estava com 5 meses e meio de gestação. Já tinha até nome, José. E que por isso, depois que ela perdeu esses dois filhos, ela não quis mais ser mãe e nem sequer adotar uma criança. Hoje tá com 74 anos. Samanta Schmutz, humorista, faz muito sucesso no Vai Que Cola. Diz que não gostaria de ser uma mãe 50% carreira e 50% para o filho, que não combina com ela. Samanta prefere se dedicar à carreira de atriz e humorista e vai deixando a maternidade pra outras pessoas. Pode ou não pode? A atriz Selma Ergren fez muitas mães em várias novelas, filmes e também no teatro. É uma pessoa que combina muito com mamãe ou com vovó. Pois é, mas na vida real, ela não quis ter filhos nem adotar. E em muitas entrevistas, ela nunca, nunca, jamais falou no assunto se deseja ou não ter filhos. A mesma coisa acontece com Simone, nossa Simone Bittencourt do Então É Natal e muitos sucessos da MPB. Com certeza, Simone já concedeu muitas entrevistas, mas em nenhuma ou poucas ou raríssimas, ela falou sobre o fato de querer ser mãe, de ter um filho. Por enquanto, ela segue sua vida hoje com mais de 70 anos, só pensando em cantar. Sônia Braga fez vários aportos. Um com 17 anos de idade e, segundo ela, ela prefere, sempre preferiu, dedicar sua vida a ela mesma e a sua carreira. Hoje, com mais de 70 anos de idade, tá brilhando no cinema dos Estados Unidos e já concorreu a grandes prêmios. Errou ou acertou? Talita Rebouças diz que adora crianças, mas que fazer uma, ela, ser mãe, dar a luz a uma criança, isso não vai acontecer. Pode ser que no futuro, segundo ela, ela adote um menino ou uma menina e seja mamãe dessa forma. Mas, de forma natural, ela não quer. E aí, já pensou nessa ideia? Vera Holtz diz que admira as mamães, admira e gosta de crianças, mas que desde jovem, ela nunca se viu no papel de mãe. Nas novelas, ela fez algumas mães. Foi boas em umas vezes, foi ruim em outras vezes. E aí, será que ela acertou ou que ela errou? Pode a pessoa não querer ser mãe? Vera Zimmerman, foi uma das atrizes mais lindas e é até hoje da TV brasileira. Ela que namora outra mulher, deu, concedeu várias entrevistas e também não fala sobre o assunto. Até na época que ela namorou com o Jô Soares, ela não pensava em ser mamãe. Seriam filhos lindos. Vamos que a gente chega a Wynonna Wider, que brilhou em Stranger Things e em vários filmes do cinema. Ela diz que adora crianças, porém, sempre, desde jovem, trabalhou muito. E por isso, não teve tempo para ter filhos e que hoje não quer mais. Prefere curtir os sobrinhos, os filhos dos amigos e que sempre vai gostar de criança. Zélia Tucan, cantora da MPB, da mesma forma. Adora crianças, é casada hoje com Flavinha, a ex-Jô Soares, mas não pensa em ter filhos. Dedica praticamente todo seu tempo a sua esposa e a sua música longe. Bom, parece nem passar perto do sonho de ser mamãe. E aí, você, uma mulher, pode escolher ter ou não ter filhos, sim ou não? Bloco social.